Música Chegou o tempo da colheita das azeitonas na Terra Santa e o rito se realiza também no Monte das Oliveiras. E de acordo com a tradição que se repete há tempos, também neste ano, os frades do lugar da agonia de Jesus convidaram pessoas do local e voluntários para dedicarem algumas horas ou um dia inteiro a este fruto simbólico. Estamos contentes por muitas pessoas terem respondido a este convite que apenas lançamos alguns dias atrás. Sentimos a necessidade de uma mudança e principalmente de nos reunir ao redor do Senhor. Hoje em dia precisamos recolher frutos de paz. Como é que podemos fazer isso? Reunindo-nos ao redor do Senhor, realizando as mesmas ações que tiveram lugar mais de 2.300 anos atrás. O Monte das Oliveiras sempre foi Monte das Oliveiras justamente porque havia as oliveiras e sempre houve a colheita. Muitos acolheram o convite, apesar do clima de tensão que se espalha pela Cidade Santa. Quinze nacionalidades diferentes de todas as idades e proveniências. E como destaca a Padre Diego, o Senhor os chamou a todos com familiaridade. Recolher as azeitonas junto com outras pessoas é uma verdadeira comoção, pois neste lugar o Senhor sofreu, chorou e se entregou ao Pai. Ele abriu o caminho e nós também o podemos fazer. É um gesto de paz. É um desejo de paz. Ainda que seja um período de tensão, sabemos que a paz não está ao alcance, que a paz está longe. Mas o fato de virmos até aqui, de colhermos os frutos da paz, é algo muito forte e simbólico para mim. Eu vou com muita frequência a diferentes lugares santos, cristãos e me emociono. Me emociono quando eu entro na Igreja da Natividade, me emociono quando eu entro no Santo Sepulcro. Me emociono também quando eu entro nos lugares santos das outras religiões. Porque eu acho que é uma carga afetiva e é uma carga muito bonita de uma mensagem de respeito, de tolerância, de paz, de amor, que deve ser difundida. Apesar de ser meu terceiro período da colheita das azeitonas, é a primeira vez que consigo realizá-la. Quando fui convidado, aceitei com felicidade e alegria por todos os significados que o Getsemane traz. É um rito que já tem tradição. A colheita dos frutos das trezentas árvores de oliveira do jardim, que viu Jesus chorar antes da sua condenação, prosseguirá também nas próximas semanas. Nessa manhã eu fiz essa premissa. O verbo recolher é um verbo claro, pois pouco mais para cima, aqui de acordo com nossa tradição, Jesus disse muitas vezes. Quis reunir-vos como a galinha colhe os pintinhos sob a asa. E é muito bonito, pois é uma oração, uma palavra atual. Jesus nos reúne aqui e pede nossa disponibilidade para ficarmos reunidos ao redor dele. Nós pedimos ao Senhor também recolhendo as azeitonas para ficarmos reunidos ao redor dele. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto